Orlando Duarte, o Eclético Foi uma excelente partida, o Santos mereceu a vitória Zete, Ronaldo e Robert foram figuras destacadas no Santos Mas esse André foi o dono do jogo Grande goleiro, tem grande futuro Dirão alguns, mas dizer de um grande... Falar um grande goleiro que toma dois gols O time dele perde um grande goleiro E se não joga o que jogou, o Santos faria outros gols Gamarra, outra grande figura, um zagueiro fabuloso Eu achei que o Internacional errou Quando o técnico mandou que o Paulo Roberto jogasse mais por meio Não havia razão, o Inter estava marcando bem, cobrindo os espaços e indo ao ataque Com relação ao Antônio Pereira da Silva Árbitro não tem que ter consciência, nem que tem parlamentar com ninguém Tem que aplicar a regra do jogo E ele no tocante a disciplina ficou devendo No tocante ao gol, aos gols, dois, um impedido, um não impedido O bandeira Lindo Honor Santos foi ocupado Mas foi uma grande festa, grande gramado Grande acontecimento, esta volta da Vila Belmiro O futebol de São Paulo estava precisando de mais estádios Aliás, o Brasil precisa conservar os seus estádios E com bons gramados o futebol sempre tem maior qualidade É que nem querer jogar snooker numa mesa que tenha o seu verde todo rasgado, todo ruim Aí a bola não corre, a torcida do Inter merece aplauso Porque enfrentou o desafio da distância Vai vir prestigiar o seu time O Brasil